Ousadia e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó Vem! Chego chegando Beijo no canto da boca Ponto um ano Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Ponto um abraço Vacilou, entrou no clima Chego chegando Beijo no canto da boca Ponto um ano Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Ponto um abraço Vacilou, entrou no clima O nosso lever é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão Eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O que é isso? O nosso lever é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão Eu vou com tudo Tá aí, molequinha? Isso, sim Lê, 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 lê Pousadia pra vencer E, lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Beijo no canto da boca, vai Ai meu Deus, que coisa louca Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima Vacilou, entrou no clima O nosso lembra é ousadia, alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na opressão, eu vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo O nosso lembra é ousadia, alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na opressão, eu vou com tudo Só espalhando ousa Vamos, Adelmar! Ousadia pra vencer Alegria pra viver Ousadia pra vencer Alegria pra viver Cheio chegando, beijo no canto da boca Faz barulho pro mais ousado do Brasil, meu parça! Alegria pra vencer Alegria pra vencer Obrigado.